Tá bom, então quer dizer que você parou de usar química e qualquer outro procedimento que altere a estrutura do seu cabelo. É isso mesmo? Parei de usar química, amiga. Não quero mais. Agora vou passar pela transição capilar. É isso aí, amiga. Tô contigo. Hashtag de volta o cabelo natural. Para que vocês, meninos e meninas, não desistam nessa fase tão difícil que é a transição capilar, aqui vai a minha ajuda. Continuar usando a chapinha e o secador. É, eu sei que você faz isso. É difícil a gente acostumar, né? Aquele cabelo é novo, a gente nem conhece o nosso cabelo direito. Então começa a crescer aquele tufo, né? Na raiz. Eu sei como é que é. E aí você acaba, né? Já tá acostumada. Passar ali pelo menos o secador pra dar uma amenizada, a chapinha. E até mesmo o babyliss. Eu conheço muita gente que passou pela transição usando o babyliss. Mas talvez, pra você também continuar, eu aconselho a não fazer. A realmente assim, banir. Mas você tem que tomar cuidado também com os produtos que você vai utilizar. Na verdade, que você vai utilizar nesse processo. Todas as dicas que eu vou dar aqui hoje, vocês vão ver que se encaixam. As próximas dicas falam sobre isso, sobre o uso de produtos. Então, como esse mesmo cabelo, esse tufo que está crescendo, ele também ainda é um cabelo danificado. Então você tem que usar produtos para cabelo danificado, né? Então é muito importante ter essa diquinha aí em mente. Continuar fazendo uso de química. Pode não parecer, mas relaxamento, selante e até mesmo a tintura. Continua alterando a estrutura do seu cabelo. Então você não tá fazendo nada de transição capilar. Você continua no mesmo caminho. É necessário que você entenda que o seu cabelo precisa desse tempo. Ele precisa respirar. Então se você continuar fazendo esses processos, não vai adiantar de nada. O seu tempo realmente vai ser perdido em vão. E a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tá bom? Acreditar em tudo e em todos. E comprar tudo que veio pela frente. Porque fulaninho indicou. Ciclaninho indicou. Ciclaninho indicou. Entendeu? Durante esse processo a gente tende a acreditar em tudo, né? A pessoa fala, não. Passa cocô de passarinho. Tocar do cocô de passarinho pra passar. Mas acredite em mim. A palavra chave pra esse processo é paciência. Se você não tiver paciência com o seu cabelo, consigo mesma. Ou de achar porque a pessoa tem o cabelo igual ao seu, que o processo vai se desenrolar da mesma maneira. Acredite, você não conhece o seu cabelo ainda. O seu cabelo vai crescer, vai ficar lindo. Vai ficar da maneira que você espera. Mas você tem que ter paciência. O cabelo que tá crescendo ainda não é o teu natural. Isso leva um tempo. O meu passei dois anos pra eu chegar no que eu queria. Entendeu? E isso é o meu cabelo crescendo liso. Sabe? Raiz, raiz cacheada e ponta lisa. Isso durante um bom tempo. Então acredite em mim. Sabe? Não adianta. O povo vai falar muito. Eu não quero te desanimar. Eu tô aqui pra ajudar a passar por isso. É você buscar inspirações, entendeu? Ver antes e depois. Mas não comparar, né? Não que eu queira olhar. O meu vai ficar assim. Ou eu quero o meu assim. Assim como eu falei. Você tem que esperar o seu cabelo crescer. Pra você ver a forma que ele vai dar. Entendeu? Pra você saber se ele vai dar volume, se não vai. Se você vai querer com volume. Ou se realmente você não quer e quer voltar atrás. Entendeu? Quer voltar com as químicas. Isso acontece também. É normal. Não precisa se culpar por isso. E daí uma outra coisa que eu queria falar também. Que é de você se achar feia nesse processo, né? Tipo, você... Caraca! Não consigo nem sair de casa. Às vezes desmarca saídas, né? Com os amigos. Ou então evita de ver as pessoas por conta disso. E isso, de fato, não é legal. Já vi relatos de muitas pessoas que entraram em depressão. Por conta de uma transição capilar. E de fato, gente, não é o fim do mundo. Eu sei que parece muito fácil você estar ouvindo eu falando. Mas eu já passei, como eu falei. E eu sei. Eu sei o que que é. Sabe? Eu sei que é muito fácil agora, depois que eu já passei. Talvez você tá no início. Ou tá no meio disso tudo. E um turbilhão de coisas passando pela sua cabeça. Eu sei que parece história de patinho feio, sabe? Realmente. Às vezes a gente se sente assim. E aí parece que a gente não vai dar conta, né? Não vai. Não vai conseguir. Então eu espero que do fundo do meu coração, essa mensagem chegue até você. Através dessa plataforma maravilhosa. E dessa página maravilhosa que proporciona esses nossos encontros virtuais. Então que essa mensagem chegue até você. Que essa mensagem ganhe força dentro de você. Que te empodere. Eu vou até chegar mais perto aqui pra dizer pra vocês. Pra ficar mais íntima, mas... O período de transição, toda essa dificuldade que você tá passando com o cabelo. Todas as lágrimas que você já derramou e ainda vai derramar. Nada vai se comparar com o seu resultado final. Quando você realmente conhecer o seu cabelo. Com o relacionamento que você vai criar com o seu cabelo. E isso vai pro resto da vida. Amor eterno. Pra quem está pensando em elaborar um cronograma capilar para passar pela transição. Eu indico a linha Nutri Total. Ela tem todos os nutrientes necessários para o seu cabelo. Aqui em cima na descrição tem um link que vocês podem acessar. Está marcando o seu horário no salão. Se você ainda não conhece, melhor ainda. Vá correndo. E eu fico por aqui. Um super beijo. Obrigada pela atenção. Fiquem firmes. Hashtag cabelo natural de volta. Até a próxima.